Cristiano da dupla Zaneto e Cristiano fica muito nervoso e acaba desabafando após críticas de algumas pessoas que não entenderam o momento e nem entenderam porque o Zaneto e Cristiano não foi ao velório, turma. Roda a vinheta aí que eu vou colocar tudo isso pra vocês. Mas esqueça-me se for capaz, pode namorar e... Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Estamos continuando aqui o nosso especial Marília Mendonça com vídeos. Todo mundo tá pedindo pra gente continuar trazendo os vídeos, a repercussão que tá acontecendo aí no caso que aconteceu essa tragédia aí da Marília Mendonça. Muitos artistas desabafando, alguns artistas muito chateados com fãs que acabaram criticando a atitude. Hoje em dia é engraçado, tem fiscal de luto, fiscal de choro, fiscal de sentimento. O mundo tá chato hoje em dia, tá chato. Se o Zaneto e Cristiano não foi no velório, os caras não tão nem aí pra Marília Mendonça. Se vão e não choram como a Mayara ou sentem ali, ou tem uma atitude diferente, a Mayara não tá nem aí pra Marília Mendonça. O Gustavo Lima não foi pro velório, o Gustavo Lima não gosta da Marília Mendonça. Pô, tá chato o mundo, né? Porra, não dá pra fazer mais nada. Se você chora, você chora. Se você não chora, você não chora. Você fala a letra A porque você falou a letra A. Você falou a letra B porque você falou a letra B. Pô, tá chato, cara. Pelo amor de Deus, cara. Confere aí o desabafo que o Cristiano, da dupla Zaneto e Cristiano, acabou fazendo no perfil da dupla. Eu pensei, repensei, repensei muito antes de postar isso aqui. Muito chateado com muita coisa. Muita dor, principalmente pela perda que nós tivemos. Só que sabe, cara, o que mais magoa é a sujeira que a gente tá vivendo na internet. E talvez o que eu diga aqui ofenda algumas pessoas. Mas eu não me importo. Porque vocês também não pensaram em me ofender. Ofender muitas pessoas. Ofender o Zé. Enfim, vamos lá. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Pra vocês, se a gente não aparece na mídia, que tava no velório, a gente não tem sentimento. Se o nosso ônibus é Neto e Cristiano não estava no velório, a gente não tem união. A gente não tem sentimento. Primeiramente, eu queria agradecer muito as pessoas que tiveram solidariedade com a família da Marília, com os colegas de profissão, com a equipe. Vocês são muito importantes. Vocês são muito importantes. Mas eu acho que tem algumas coisas que estão entaladas na garganta. Eu podia estar postando no meu Instagram, mas eu resolvi vir postando no Instagram da minha empresa. Pra explicar algumas coisas. Desculpa se alguém achar isso aqui desnecessário, mas é... Tá entalado, sabe? Há muito tempo. Vamos lá. Eu estava no velório, mas eu fui de boné, máscara e óculos. O Zé não foi. Não, não foi. Quando a minha mãe faleceu, o Zé tinha a minha mãe como uma mãe. E o Zé não foi no velório da minha mãe. E eu respeitei. Porque cada um tem sua forma de sentir dor. Cada um tem seus traumas, as suas angústias. E vocês têm que aprender a respeitar isso. Então, para de achar que o mundo gira em torno dessa merda de rede social. De que só o que vocês veem na rede social, o que a TV mostra é a verdade. Não é assim. O nosso ônibus não foi? Pelo simples fato de... Pelo simples fato de... Nós tínhamos um show no Rio de Janeiro. Nossos motoristas, a gente tem dois motoristas, saíram de Goiânia. Passaram para o Rio Preto. Foram para o Rio de Janeiro. Deixaram a nossa equipe para o show do Rio. Foram para Valparaíso. Quando eles estavam chegando em Valparaíso, eles receberam a notícia do falecimento da Marília. Voltaram para o Rio de Janeiro para buscar a nossa equipe e levar todo mundo em segurança para casa. Os nossos motoristas estavam cansados. Saturados. E emocionalmente abalados. Como é que você quer que eu exijo de um profissional que vai em um cortejo mostrar o ônibus para fazer bonito? Para quem quer mostrar mídia? Para quê? Para que essas coisas, gente? Para de julgar. Vocês não sabem o que está acontecendo. Eu achei lindo a atitude. Eu senti muito triste do nosso ônibus não estar lá. Mas ao mesmo tempo, meu coração quente e tranquilo que estava todo mundo em casa com a família. Vocês vão chegar soltando palavras sem discernimento, sem educação, sem saber do que acontece. É o achismo. É o que eu acho. É o que eu penso. E acabou. A vida não é assim, cara. A vida não é assim. Olha a perca que a gente teve. Olha o trauma. Olha a perca que a gente teve. Olha o trauma. É um colega de trabalho. É uma amiga. E vocês não respeitam. Vocês foram falar que a Mayara estava não sei o que lá. Gente, cara, isso magoa as pessoas. Isso ofende. A pessoa, às vezes, ela está ali tão triste, tão chateada. E ela lê essas mensagens. Ela se cobra. Ela vai falar, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Porque vocês fazem isso. Cara, o mundo está doente. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho erro pra caralho. Eu sei que vai vir um monte de gente aqui me mandar direto e falar que eu estou errado. Me xingar. Mas eu cansei de ficar calado diante dessa coisa. Desculpa o desabafo. Eu queria estar aqui falando tantas coisas bonitas. Mas, sabe, com a dor da perca ainda, tem que ficar se magoando com essas coisas, cara. Para. Vocês estão ficando loucos, gente. Muita gente vai parar. Cadê a compaixão? Vocês cobram tanto, tanta coisa. Mas a gente é um povo tão desunido. Um povo que parece que quer ver a ruína dos outros, cara. Nós temos que ser melhor. Nós temos que nos apegar em Deus. A gente tem que ser melhor um pro outro. A gente tem que ter compaixão. E graças a Deus. Graças a Deus. A maioria das pessoas tiveram compaixão. Mas essa minoria é barulhenta e machuca. Tá bom? Desculpa mais uma vez o meu desabafo que eu tô fazendo aqui, tá? Paz e amor pra todo mundo. Que Deus abençoe mais uma vez. Conforte a família da Marília. O Murilo que é... Enfim. É isso. Tá feito. Eu desabafei. Eu postei. Não tem como voltar atrás. Mas talvez eu... Precisava soltar isso. O Zé Neto ainda não veio e não fez vídeo, né? Mas ele fez uma publicação no seu Instagram e acabou falando sobre o que ele tá sentindo. A mensagem pra Marília Mendonça. O Zé Neto que escreveu o seguinte. Sabe aquele na garganta? Aquela vontade de gritar. Aquela mistura de angústia, medo e saudade. Pois é. Assim que eu me sinto agora. Vai com Deus, minha amiga. Vai com Deus, rainha da sofrência. Vai com Deus, mãe do Léo. Vai com Deus, menina. Vai com Deus, Marília Mendonça. Juro por Deus que se eu soubesse que esse vídeo do nosso abraço seria o último, nunca mais eu ia soltar você. A nossa vida é um sopro. E a cada dia a mais vivemos como se pudéssemos controlar o tempo. Precisamos rever nossos conceitos. Não deixar para fazer amanhã o que podemos fazer hoje. Beije sempre como se fosse o último beijo. Abraça como se fosse o último abraço. E ame sem limites. Que Deus conforte o coração dessas famílias, dessas cinco vidas que nos deixaram. Vai com Deus, estrelinha. Luto. Publicou aí o Zé Neto Cristiano. Comenta aí abaixo o que vocês acharam, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Tchau, obrigado. Depois a gente volta aí com um vídeo novo da Marília. E aí E aí Obrigado.